Boas pessoas, são muito bem-vindos a um segundo episódio. Estamos aqui novamente com o Euro 2016 França, já sabem, vamos aqui passar, basicamente, fazer a caminhada toda do zero de Portugal e vamos, obviamente, tentar chegar à final. Esta minissérie eu decidi trazer porque, como a maior parte das pessoas sabem, o PES tem estas versões do Euro e este ano não tem, não tem, tipo, tem incluída no jogo, mas não dá bem para fazer a Copa, vocês têm que fazer de uma maneira diferente. Mas, basicamente, é isso. Espero que estejam a gostar, não se esqueçam de deixar o vosso like, seguir a página, dar like na página do canal também podem ajudar, isso ajuda imenso. E se puderem partilhar o vídeo também com os vossos amigos, partilhem à vontade, estejam à vontade. Espero que estejam a gostar, sinceramente. Eu não vou só fazer esta caminhada com Portugal, vou fazer com outros países também europeus, por isso, vamos lá para o segundo jogo. Já fizemos o primeiro vídeo, se ainda não viram, passem na playlist do EFRO 16, 2016, vai estar lá a série toda nessa playlist, mas já tivemos um vídeo anterior, posso vos dizer que ganhamos o primeiro jogo, mas passem lá, vejam pelo menos quanto é que ficou o jogo. Por isso, vamos lá para o segundo jogo. O segundo jogo é frente à Áustria, ok. Vamos ver como é que está a nossa equipa, se guardou a maneira como estava, sim. Ok, em termos disso, vamos ter que fazer aqui umas alterações, não é? Porque, temos aqui então, eu vou meter a jogar o Fábio Cantrão aqui, não é? O Fábio Cantrão é 83 e o Eliseu é só 80. Ok, o Fábio Cantrão é 83 e o Eliseu é só 80. Pois, eu queria tentar arranjar umas soluções para o meio campo, mas não há assim muito por onde fugir, ok. Por isso, vamos deixar basicamente assim, vamos deixar o Ronaldo na frente, o Quaresma à direita e o Nani à esquerda, e deixámos no meio campo o João Moutinho, o Tiago e o Adrian Silva, ok. Depois, atrás, não há muitas alterações a fazer, é basicamente isso. Por isso, deixa eu só ver aqui uma situação, ok, ok, está bem. Por isso, vamos lá, segundo jogo, vamos então começar a segunda partida deste Euro 2016. Em termos de equipamento está bem, o equipamento da Austria não é oficializado, não sei porquê, até é um bocado estranho, sendo que uma versão Euro. E vamos lá, vai ser no estádio Del Neve o Triunfo, ok, nós não escolhemos o estádio. E vamos lá dar kick-off e vamos para o joguinho. Esperemos mais uma vitória. Mas tudo pode surpreender aqui neste jogo. Olá e bem-vindo a todos os nossos espectadores de ao redor do mundo. Temos bastante um jogo em prospectos aqui, só esperando para os jogadores se emergirem e nós vamos estar no caminho. E o nosso jogo vivo é Portugal contra o Tosteiro. Eu sou o Drury e me acompanhando aqui, o Eric'smer Jim Becker. E é assim, a Austria também precisa fazer pontos porque perdeu no último jogo. O que você acha que isso se torna, Jim? Eu vou pegar Jean Moutinho. Eu o chamo de Ferret porque ele pode descer em lugares e causar problemas antes de um ato que se actuar. Ele gosta de entrar entre as linhas e depois pegar sua cabeça, uma verdadeira força criativa. Não há muito argumento para mim sobre isso. O Resma parece descer. Agora é o Vich. Boa jogada. Ih, eu pergunto se aquela ia passar. Cara, cara, vai. Estes passos aqui é que são um bocadinho de ruptura. Deixa ali a defesa um bocado. Já no último jogo aconteceu um bocadinho isso. Ameteu a bola por cima, perdemos muito facilmente a bola. Perdemos muito facilmente a bola. Era difícil recuperarmos a bola. Falhar ali o que lá. É um bocado à presa. Um mouse. Já a pompeu que marcou um pouco o laço na liga italiana. E já está. Um zero. Um zero. Primeiro golo feito. Sim, agora está a jogar melhorzinho. Tentar fazer a jogada o mais rápido possível. Mas ele já está mesmo a fechar. Mas ele já está mesmo a fechar. O meu mesmo time é muito certo o remate. Se eu segurasse mais um bocado, confias lá um bocado, já não tinha hipótese para rematar. Português pegou a liderança. E o primeiro golpe significativo no que é, certamente, um contato significativo. Você sabe, às vezes, isso só depende de quem quer o mais. Quem tem a paixão? Quem tem a honra? Eu acho que apenas temos a resposta. Bem, um corte. E o Celeste, claro. Não sei se, mas nunca dá um bocado. O único goleiro é para fazer o 1-0. O Náutovic é um passo clevo. Ele está no maraudo. Também remata a baliza a 1º-2, é o que eu digo, esse passo assim, cria ali uma retura na defesa mesmo. O Novos aqui tentou saltar para se adiantar a bola aí, foi só a questão. Ok, vamos tentar dar a volta a isto, vamos lá. E isso adicionou uma nova complexão ao jogo. Isto mais da mobilidade deste jogo do que do Novos Pes. Os jogais foram uma vez à baliza e marcaram o olho, literalmente. A primeira parte acaba agora, não é? Não, não dá nada. Ok, primeira parte 1º-1. Em termos de posse de bola 53% para 47%, remata-se à baliza temos 1, esse também tem 1. Eu penso que ali a posse de bola nós temos mais um bocado, mas ok. Vamos aceitar os 53, já acho que tivemos mais, mas vamos aceitar. Passos completos 80%, passo 77, estamos melhor do que no último jogo em termos de passos, ok? Bora lá, vamos ver se estamos um bocadinho a voltar a isto. Este 1-1 é um mau resultado. Abaço para o viento. Abaço para o viento. Volta para trás. Voltando e volta. Cédric! Não dá a corte. Ceresma. Estou no coragem, já não tem mais a ver. Ostria, de alguma forma escapou o danger. Isso foi um colo forte. Fuchs. Escova a coxinhar aqui. Agora, aqui é o futebol. Arnautovic. Estou mecançando. Então, o que é a próxima? Um pouquinho. Mas o carisma. Cristiano Ronaldo. Para puxar da pelatra. Mas também este é muito bom. Oh, certamente, isso merece melhor. Não posso falhar isto. São oportunidades que não aparecem muitas vezes. Estou tentando agarrar um bocadinho. Estabilizou-lhe um bocadinho o remate. Quando puxa o remate, já vai a ler. Cristiano Ronaldo. É uma perfeita óbvia. Ele precisa de atenção especial para parar de fazer uma corrida. Que é a perfeita óbvia. Não, 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 não. Agora a ser tão mau. Mas vai muito alto agora. Estou bem muito tindada. Estou bem muito tindada. A, 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 a. E é o Caresma. Adrian Silva. Pega-se. Está perto. Sinto que está perto mesmo. Sinto que está perto mesmo. Vamos lá. Deve ser a zona que a Atrela é mais ou menos centrais. Vamos lá. Nani. Acho que essa é a zona. Sim, é. João Moutinho. Pega-se. 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 Meu Deus, que botado mal. Ok, começámos a ganhar o jogo, fomos perder, não é? Temos literalmente tudo e menos nesta segunda parte. Melhor resultado que Marco Janko. E temos na nossa equipa, o Ronaldo, como melhor. Mas foi o que eu disse, falhámos aquele remato ali, podemos ter feito 2 a 1. Podemos ter matado um bocadinho o jogo, mas não, damos mais ânimo à Áustria que estava a ganhar muitos passos na profundidade. Mas é basicamente isso, vamos lá ver como é que ficam as coisas em termos de grupo, ok? Ok, a Hungria ganhou a Islândia, por isso, neste momento passámos para 3º lugar, não é? Passámos para 3º lugar, sendo que a Áustria nos ganhou, não é? Mas é basicamente isso. Ok, vamos ver contra quem é o nosso próximo jogo. Isto é só um contratempozinho. Ok, o nosso próximo jogo é contra a Hungria. É bom e mau, depois depende um bocadinho também do resultado da Áustria. Mas vamos lá tentar fazer o melhor, vamos tentar fazer uns ajustezinhos na equipa, para ver se conseguimos mudar ali alguma coisa. Principalmente em termos defensivos, está ali a falhar algumas coisitas, porque a equipa está a subir muito, estão a ser postas muitas bolas na velocidade, e os nossos centrais já vimos que não têm assim tanta velocidade para apanhar os avançados. Mas é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, já sabem, não esqueçam de deixar o bolso like, seguir a página se ainda não o fizeram. Estamos aí quase a chegar a um número muito bom. Já passámos os 3.000, era um dos grandes objetivos. E agora vamos aí rumo aos 3.500, ver se ainda conseguimos fazer nesses próximos meses, para chegarmos ao fim do ano, quem sabe, perto dos 4.000. Por isso, fiquem bem e até ao próximo vídeo.